Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso você, Marco Moro E hipocrisia que insiste em nos odiar Eu vejo a vida mais clara e farta A verdade toda satisfação Você tem o direito de um firmamento ao chão Eu quero crer no amor numa boa E isso vale pra qualquer pessoa E realizar a força que tem uma paixão Eu vejo o novo começo de era E gente fina, elegante, sincera Com habilidade pra dizer mais cedo que não, não Hoje o tempo voa, amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir Não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos permitir Eu quero crer no amor numa boa Que isso vale pra qualquer pessoa Que realizar a força que tem uma paixão Eu vejo o novo começo de era De gente fina, elegante, sincera Com habilidade pra dizer mais cedo que não, não, não Hoje o tempo voa, amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir